Música Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal ainda, cara, por favor, vá lá e já se inscreva Bom galera, vídeo de hoje, aproveitando ainda o hype do filme do Montauly Crew The Dirt Se você não assistiu meu vídeo ainda falando sobre o filme The Dirt, vou deixar aí o link pra vocês Bom, então vou aproveitar o hype do filme do Montauly Crew Pra fazer esse vídeo de hoje aí, comentando os grandes álbuns aí dos anos 80 De hard rock, ou de glam metal, ou de hair metal, ou de rock farofa como é conhecido no Brasil Seja lá o título que você usar Mas eu vou comentar aí sobre esses grandes álbuns aí dos anos 80 Que eu sou muito fã, pra mim é uma das melhores fases aí em termos de música, em termos de rock and roll Eu vou comentar sobre esses grandes álbuns aí Antes da gente começar falando sobre os álbuns, é bom lembrar também, cara Que aquele visual andrógeno ali, ele já era copiado de bandas lá dos anos 70 Então se você é aquele trusão que tem preconceito aí com o visual Esquece o visual e vamos focar na música, cara Porque o visual já era usado lá por bandas de heavy metal Tipo o Iron Maiden, o Judas e até o Ozzy Osbourne na década de 80 também adotou esse visual aí Apesar desse movimento do hard rock, do glam, ele ser associado a cidades de Los Angeles E muitas das bandas, óbvio, vinham dali Nem todas essas bandas nasceram em Los Angeles Muitas outras bandas vieram de outros estados dos Estados Unidos e até da Europa Como é o caso do Death Leopard e do Whitesnake, que eu já vou falar já daqui a pouco Bom galera, eu não vou me prender a nenhuma ordem cronológica Então eu já vou começar falando sobre o Montelay Crew Montelay Crew é uma banda iniciada lá no início dos anos 80 Que teve a sua fase áurea na década de 80, né? Apesar do Montelay Crew ter ficado com a sua carreira aí até 2015 Montelay Crew lançou em 1981 o álbum chamado Too Fast For Love Que foi o álbum de estreia deles Lançaram esse álbum de forma independente e depois eles assinaram com a Electro Records Então em 81, Montelay Crew teve Too Fast For Love 83, Shout Out At The Devil 85, Tear To A Pain 87, Girls, Girls, Girls E em 89, Dr. Fugues Na minha opinião, nos melhores, que é o que contém mais hits aí do Montelay Crew Que foi o álbum número um deles Outro álbum que eu recomendo é o Van Halen 1984 O Van Halen que já tinha começado sua carreira lá na década de 70 No finalzinho da década de 70 Gostava de usar esse visual extravagante também E eu recomendo esse álbum aí, o 1984 Que representa muito bem essa década aí, né cara? Esse movimento aí do hard rock Ainda em Los Angeles não poderia deixar de citar o Guns N' Roses Que lançou o seu álbum de estreia aí em 1987 Ainda hoje o meu preferido Uptide For Destruction Que tem os clássicos Sweet Child Mind Paradise City, Welcome To The Jungle E mais uma porrada de música boa Poison, cara Poison, eu recomendo três álbuns do Poison Que é justamente o álbum de estreia deles Que é o Look What The Cat Ragin Que tem na capa ali aquela capa ridícula Eles travestidos ali de mulher Mas que é uma sonzeira da melhor qualidade O álbum de 88 Open Up And Say A Que tem vários hits aí do Poison também E o álbum de 1990 Que é o Flash and Blood Pra mim um dos melhores do Poison Skid Row Skid Row é um exemplo aí de uma banda Que não era criada e nem radicada em Los Angeles É uma banda de New Jersey Com o seu álbum de estreia em 1989 Álbum auto-intitulado E teve o seu grande sucesso aí Em 1991 Com o álbum Slave To The Grind Keys Eu não poderia deixar de mencionar o Keys Que é a minha banda preferida Keys que começou no início dos anos 70 Mas que nos anos 80 Cara, quis acompanhar essa moda Literalmente, cara Então os caras mudaram o visual E mudaram também o estilo de música que eles faziam O Keys em 1983 Eles tiraram a maquiagem Vieram com o álbum Lick It Up 1984 Seguindo essa linha aí do Glam Lançaram o álbum Animalize 1985 Asylum 1987 Eles contrataram o produtor do Bon Jovi Que era uma banda que estava fazendo muito sucesso na época E lançaram o álbum Crazy Nights E em 1989 Eles lançaram o álbum Hot In The Shade Que tem o single, o hit Forever Uma banda também que veio da Europa Death Leopard Death Leopard Ele tem dois álbuns aí que eu destapo aí dessa fase aí Em 1983, né, que é o Pyromania E em 1987 Que é o Styria Que é o meu álbum preferido do Death Leopard O Death Leopard, inclusive Estava cotado pra tocar no Rock in Rio de 1985 Porém o baterista sofreu aquele acidente Onde ele perde o braço E o Death Leopard foi substituído pelo Whitesnake Falando em Whitesnake Eu destaco dois álbuns do Whitesnake aí nesse movimento aí do Glam Que é o álbum auto-intitulado, né O de 1987 E o álbum de 1989, o Sleep Of The Tongue Que traz o clássico Full For Your Loving Outra banda oriunda da Califórnia Finalzinho dos anos 70 Mas que teve o seu auge Lá na década de 80 Mais precisamente em 1984 Com o álbum Out Of The Cellar Foi o Ratch Outra banda dos anos 70 Que já tinha esse visual glam E que aproveitou aí os anos 80 Pra lançar dois clássicos aí do estilo Foi o Aerosmith Que lançou em 1987 O Permanent Vacation Com o single Angel E em 1989 Eles lançaram o Pump Com os singles Jenny Garaghan E Love In An Elevator E eu não poderia deixar de citar O Bon Jovi Que lançou os seus primeiros álbuns de estúdio Em 84 85 Mas o grande sucesso ele vem em 86 Com o álbum Slipper One Wet Que traz o grande single You Give Love A Bad Name Ainda na década de 80 O Bon Jovi lançou o álbum New Jersey Que também trazia uma porrada de hits aí E pra mim Foi o último grande álbum do Bon Jovi O último grande álbum de rock and roll O Bon Jovi que faz sucesso aí até hoje Porém pra mim não é mais uma banda de rock and roll Virou uma banda de baladinha aí Mas não é Pra mim Teve o seu grande auge aí Dentro do rock Na década de 80 O Bon Jovi depois lançou alguns bons álbuns também Logo na sequência em 92 Chegou o Keep The Faith E lançou outros álbuns aí O These Days Porém pra mim O ápice do Bon Jovi foi aí na década de 80 Mais precisamente nesses dois álbuns aí De 86 e de 88 Que é o Slipper One Wet E o New Jersey Galera Outras bandas vieram aí no rastro desse movimento E surgiram aí no finalzinho dos anos 80 Início dos anos 90 Bandas excelentes como o Mr. Big Que é uma das minhas bandas preferidas Extreme Firehouse Porém o movimento a gente bem sabe No início dos anos 90 Ele mingou E ele foi praticamente extinto né Dando lugar aí ao grunge Então eu não vou citar alguns dessas bandas Porém se você quiser Corre atrás da discografia dessas bandas aí Que eu citei que vale a pena Bom galera Fatalmente eu devo ter esquecido de mencionar Algumas bandas também Que lançaram bons álbuns de hard rock nos anos 80 E aí Eu vou pedir pra você deixar no seu comentário As bandas que eu provavelmente deixei passar batido Beleza? Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço a todos Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho